O Jailson entrou agora, Renato Augusto, desviou, o Evela, no contrapé, a finalização do Fred, largou o tal. Não surpreenderam o goleiro do Palmeiras, numa virada linda, linda de Sócrates. Parmeira com emoção. Tentou para Sócrates, conseguiu dominar, bateu de lá, pela defesa de Gilmar. Tentando surpreender o goleiro do Palmeiras, numa virada linda, saiu Gilmar, olha que lance, pela defesa outra vez do goleiro do Palmeiras. Também Felipe Solto faz o cruzamento, desvio, pegou, largou, afasta a zaga do Palmeiras de maneira cirúrgica. O Everton fez uma defesaça, o toque de cabeça do... Arrumou, trouxe para dentro, cruzamento feito, olha o Pedro, pega o Everton, a cascaeta do rebote, bateu para o gol, pega o Everton! Tem empossado o campo aqui, levantou, o Axson ajeitou, o Renato Augusto, defesaça do Everton! Muito provavelmente essa aí iria na gaveta! O Everton voa e manda para escanteio! Rapaz, o Everton evita o que seria o gol contra! Foi uma ajeitada de cabeça do Murilo, parecia que estava tudo sob controle, só que o Everton, ele não estava só fora do gol, ele estava fora da área, ele teve que fazer um esforço enorme para chegar no carrinho. Acima do Jair, o soco entrou agora, Renato Augusto, desviou o Everton! Quase foi encoberto, porque essa bola bate no gome, sobe e vai... Boritiana, Roger Guedes! O Everton! Um paredão ao Viverde! Manda para escanteio a bola, cheio! Escarpa meteu o levantamento, goleiro no meio do caminho, a cabeçada, Fernando Pras, dá um tapa na bola! Vai insistir o Fluminense com o Vinícius, ali perto da linha de fundo ele não consegue escapar da marcação do Matheus Salles! Se safa o Palmeiras! E lá vem o chute no meio da rua, volta bem o Fernando Pras. Meteu o cruzamento para o Magno Alves, ela passou, chegou no Fred! Fernando Pras, que grande defesa! A chamada bola certa no pé certo, a bola no pé direito do artilheiro, Pras ia passando um pouquinho da linha dela, no contrapé, a finalização do Fred, largou, tapa na bola, Fernando Pras para evitar o gol do Fluminense! Com o Vitor, boa jogada, fez o lance de fundo, olha a chance do gol, Fernando Pras no rebote! A zaga tira com o Jackson, o time do Santos teve a chance! O Fernando Pras fez um pequeno milagre, fez um pequeno milagre na bola do Ricardo Oliveira. E o Pereira tentou no cruzamento, passa essa bola, primeiro corte, disparo para o gol, afasta Pras! Na área, Pras, pegou! Pedida forte ali na pequena área. Olha como sai o cruzamento do Herreira, Lucas no primeiro ali na finalização, Pras defendeu, tentou, pegou de novo o Fernando Pras! E aí a dividida conserve quando deu... ANGELA PIEQUETA A melhor parte ali na finalização, Adriano, fala com isso, pl아queira! A Passou-lhe o gol, Edmundo Marcos faz o milagre Passou-lhe o gol Passou-lhe o gol Passou-lhe o gol, Edmundo Marcos faz o milagre Along the way, melodies we haven't played No, I don't wanna know And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn our spins And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us into my shadow through the sun rays And all around my room, my world's so bright It's hard to breathe, but that's all we I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days are frisky, other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe, but that's all right Hush! Defesas incríveis! Deixa aí embaixo nos comentários para você Dentre essas Qual a melhor, qual a mais difícil E também qual faltou que eu posso fazer uma parte 2 E se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Que aqui tem vídeo todos os dias E esse vídeo foi uma sugestão do Pasqual Muito obrigado ao Pasqual Mais uma sugestão incrível que ele deu E você pode deixar a sua embaixo nos comentários também Assim como o Pasqual Deixa aí o vídeo que você quer que eu faça aqui para o canal Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Até a próxima E avante palestra Tchau